Fala aí galera, perfeito número 168 de X-Plane 11. Com aqui com o Boeing 737-800K Fly Virtual pra fazer um forro saindo T. No Rio de Janeiro, o galeão conquistando a vitória, galera, no Espírito Santo. Eu fiquei aquele carro a aeronave, galera, eu tô preparando aqui, tá? E tem uma notícia boa, que sai escar caminho o Boeing 737-Max pra Fly Virtual, galera. Esse carro aí vai ser ótimo aqui pra voarmos. Eu perguntei pro Press Kate, pra Fly Virtual, o Surface, ou seja, se ele vai substituir os Boeing 737-MC pelo Max. cês só falou que não, tá? Por causa que o Max não tem pra simular a colher, isso ainda, tá? Vou começar aqui com a infra-aero Certo, que os passageiros sei que o aeroporto com o galeão não é mais administrado pela infra-aero faz bastante tempo, galera Certo, em parque encerrado Certo, vamos progressar aqui o pulse-back Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir Senhoras e senhores Sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo Para abri-lo, puxem a parte superior Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical Atendendo o aviso de não fumar E verifiquem o travamento da mesinha à sua frente Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio Que estão localizadas acima de frente Puxem uma das máscaras Para liberar o fluxo de oxigênio Coloquem-na sobre o nariz e a boca Ajustem o elástico em volta da cabeça E respirem normalmente Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade Somente após terem fixado a sua Informamos que seu assento é flutuante Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor No teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras Quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras Localizem a saída mais próxima de seu assento Solicitamos a leitura do cartão Contendo as instruções de segurança Que se encontram na bolsão da poltrona à sua frente A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos Devem estar em modo avião até o desembarque Meu nome é Sofia Chefe de cabine neste voo E em nome da tripulação E de toda a família Fly Desejo um bom voo Desconectando o rebocador Espere E de toda a família E de toda a família Que se encontram na bolsão da poltrona à sua frente E de toda a família E a família E de toda a família E de toda a família Vamos lá. Vamos lá. Tripuração preparar para a tecolase. Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Vamos lá. O aeroporto se ficou ali é logo ali galera. O aeroporto será na 06 catificória. 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 Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso destino. Por razões de segurança, mantenha se sentado até que a luz de garota de garota de garota de garota de garota de garota de garota. Estamos aqui na capital com o Espírito Santo. E os frepes que a aeronave pulgaram. O que esse embarque irá sem remota, que é o que esse percunte, tá? Amém. E aí 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 E aí